Os Drenosos brincaram com a nossa cara, irmão Drenosos, por favor, me devolve o meu dinheiro Preciso de me devolver o meu dinheiro Por favor, e a Serafina gastou muito Pra mim tá aqui, olha A mesa, foi mesas e mesas Então, por favor, devolve o meu dinheiro Eu lhe vi, não sei o que aconteceu O público fizeram medo de tirar pedras E pedras aí no palco É pra saber que Angola cria Vê, o boda tava fixe Graças ao DJ Nelasta Senão, os Drenosos brincaram com a nossa cara, irmão Aí, Cabelinho, com todo respeito, irmão Cê chegou chegando no bagulho e viu que o Que cê tá ligado Que o negócio tava daquele jeito, o cenário tava Meu, daquele jeito, cê chegaria no bagulho E diria assim Então, minha gente, meu povo angolano O negócio é o seguinte, é que houve um imprevisto Ou algo assim, eu não vou poder Tá aqui com vocês, mas eu espero Estar aqui em breve, tá ligado O ano que vem eu vou tá aqui Mano, chegaria, inventaria uma desculpa aqui pro povo, tá ligado Eu vim aqui pra ver você, Cabelinho Você é brabo demais, meu amigo Mas você vacilou Saiu correndo igual uma menininha, meu amigo Eu vou te ver se eu vou tá ligado